Tá. Olha, o Rodrigão é novo. E olha o Nicão. Olha o Nicão como vem, Limiá. Olha o Nicão. Nossa. Ah, estamos com um cara que vamos perder em cinco minutos, Gal. Está com um cara que vai perder em cinquinho, né? Uhum. Tá. Já vamos no speedrun? Olha, olha como o bruxo vem, Limiá. Olha como o bruxo vem, Limiá. O bruxo, o homem dos rolês aleatórios, Limiá. Ele já está em Hong Kong. Eita, ele vai em tudo, hein? Opa, mas Pequim é nossa. Pequim é nossa. Pequim é nossa. Pequim é nossa. Limiá, a gente mamou de não recomprar aquela cara ali embaixo, tá ligado? As baratinhas, tá ligado? Sim. O jogo puniu. Parece que é burrice você não recomprar, pelo menos ali, velho. Ó, 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 ó como ele vai. Olha como ele vai. Já vai saltitante. Olha como ele vai. Já compra dois. E já mete milão. Ó, já me passa 25. Nossa. E o pior não é nem esse. É uma jogada ali sem fazer nada, né, velho? Sorte. Dê sua propriedade. Hum, vai direto à Copa. Mas a Copa vai sem ronco. Olha o bruxo como vem, Limiá. Ele já vem de Copa. Ele botou a Copa em ronco. Ele já vem de Copa, Limiá. O bruxo é diferenciado, velho. E aí é meu aniversário, Limiá. Boa. Já, já bala. É 25 mil, 25 mil às vezes é o que falta pra ganhar o jogo. Pois é, você sabe muito bem. Eu sei, eu sei. Ó, já vou de duplinha, hein? Tá. Nossa. O jogo, você percebeu que sempre quando a gente perde por causa de um lugar, Gal, na próxima o jogo vai lá e me coloca lá, ó. Londres. O Fantasma de Londres. O Fantasma... Caramba, eu quero Nova Iorque, viu, Limiá. Hum, Las Vegas, tá bom. Tá bom. Não tá ruim, não. Não. Ih, sim. Rolada. Tá bom, tá bom. E é dobro, Limiá. E é dobro, Limiá. E eu vou, hein. Eu vou com tudo. Eu vou de novo, porque eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero também. Eu vou. Tem pra comprar uma banderola? Uma banderola. Uma banderola. Eu quero mais. Eu quero mais. Nossa, ele protegeu o Sidney, velho. Tá um jogo duro esse daqui, hein? Tá, tá. Mas a gente, ó, a gente tá posicionado... Hum, e é imposto. E é imposto. A gente tá posicionado na frente, Limiá. Então tá meio bom pra gente. Nossa, e aí é Rio de Janeiro pro... Mano, o bruxo, ele foi de Hong Kong, Copa e Rio. Chicago e Rio. É? Que isso, mano. Nossa senhora, ele vai recomprar. E recomprou. E recomprou. Ou não. Tá pensando. Ou não. Eu acho que ele vai recomprar, Limiá. Ou não. Não. E aí São Paulo é nossa, Limiá. São Paulo é nossa. São Paulo é nossa. São Paulo é nossa. O que eu quero agora é ficar na Ilha Perdida, Gal. Nossa, vendeu, vendeu, vendeu. Vendendo, Limiá. Vendendo. Acho que, ó, vende, vende... Não, calma, 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 calma. Será que não é melhor vender Bali, Limiá? Do Zantão? É. Vende Bali, velho. Não tem ninguém... As litoradas tá barato, velho. Porque o preço de recompra de Leão é R$600,00, tá ligado? Não é? É. Tá suave, tá suave. E agora ele arrependeu de não ter comprado Pequim ali, ó. Exatamente. Nossa. Opa, opa. Olha lá, beleza. R$105,00. Você tá voltando pro jogo. Tô, eu tô, eu tô. E aí eu fui pra Copa. Olha a Copa aí, ó. Vai recomprar, Gal? Eu não vou, não, Limiá. Não vou. A gente já tem Pequim, a gente já tem Pequim. Já tem Pequim, velho. Nossa, Gal. Nossa, vamos pra Copa, velho. O bruxo matando nós, Limiá. Não vou recomprar também, não. Senão, acaba minhas economias. Limiá, nós tá grande ali do outro lado do mapa, tá ligado? Uhum. É lá que é a nossa história. É Las Vegas, Nova York. É a nossa... São Paulo, São Paulo, Londres, tá forte. Tudo ali tá forte nessa fase aqui, ó. Hum, e aí ele vai começar a litoral, Limiá. Calma, mas ele tirou o dobro. Agora ele vai pra Nova York só pra repensar ali o... E aí você leu ele, Limiá. E aí você leu ele. Ele vai pra Nova York pra repensar. Aí você leu ele, Limiá. E tá vendendo. E aí já tá vendendo. E aí tá vendendo. E vai ter que vender o Dubai ali, ó. Vai vender o resort. E aí você leu o Marreco, Limiá. Aí você leu. Lido, lido, lido. Olha lá. E o dinheirinho aqui que eu precisava, hein. Era o dinheirinho que eu tava precisando. E ó, ó, ó a litorada aqui, ó. E ó, ó, acabou a litorada. Acabou o sonho da litorada, Limiá. O sonho é nosso. Ó, e sorte, ó. Quer ver? De suas... Ah, não. Hum, menos duzentos. Menos... Se bem que agora, Limiá... Eu vou ficar ali, galera. É, eu acho que... Eu vou ficar ali. Eu acho que não é má... Opa, 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 opa. Me dá o seu dinheiro. E ali é caro, ó. Não tem, é um milhão pra recomprar. Não tem, não tem. É um milhão. Não, nem Lyon recompra, Limiá. Lyon é seiscentos, tá ligado? A banderola em Lyon, ela é cara e dura, Limiá. Até a banderola na Europa, né? Caro, Limiá. Não é a bandeira, velho. Caro, às vezes, é ir pra lua por a banderola, tá ligado? Entendeu? Nossa, filosófico. Filosófico, não é, velho? Filosófico, Limiá. E ó, três casinhas. E vamos que vamos. Aqui eu vou tentar no duplo. Aí vem, hein? E agora o medo dele jogar? Hum, e é Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro é a esperança dele, viu, Limiá? Pois é, ó. Já meteu três casinhas. Nossa. O que dá pra gente fazer, Limiá? Um ponto dois, né? É um ataque. Um ataque, é. Um ataque soviético ali no Rio de Janeiro, velho. E São Paulo? E São Paulo? Eu venho na bota. São Paulo. São Paulo? São Paulo vem na bota crescendo. São Paulo. São Paulo vem crescendo. Ó lá. São Paulo também tá crescendo. E ó a rolada. Doubles. Ai. Mano, tá bom você ficar aí, viu, Limiá? Tá, tá. Será que ele vai comprar? Não tem. Tem pra recomprar? Ele tem. Ele tem, Limiá. Ele recomprou. Ele recomprou. Ele recomprou, Limiá. Ele recomprou. Mas não tem problema. Foi o maior erro do Marreco. Sim. Porque agora ele tá sem dinheiro. Ele tá sem nada. Um monopólio. E a gente vai deixar... Ele tá sem nada. Ele vai ainda meter três casolas. Ele tá sem nada, Limiá. Ele meteu três casolas ainda, Gal. Deixa ele ali na tranquilidade. Deixa assim. Recomprou, Gal? Mano, eu não vou recomprar, Limiá. Tá bom. Tá, isso. Deixa... Agora dá pra brincar. É que eles estão sem nenhum, né? Eu não vou recomprar, Limiá. Eles estão com o dinheiro muito baixo, tá ligado, velho? Eles estão com o dinheiro muito baixo, velho. Eu não vou recomprar, Limiá. Opa, a Copa do Mundo é nossa, Limiá. A Copa do Mundo é nossa. E aí a gente vem de São Paulo. São Paulo e Nova York é o mesmo preço, Limiá. Limiá? Nova York e São Paulo? Ué, você não falou nada? Ah, não, tanto faz ali. Era o mesmo preço, era o mesmo preço. Era a mesma coisa. Hum, olha a merda. Olha a merda. Dê uma de suas propriedades para o oponente. Pegou fogo. Destrua qualquer propriedade do oponente. Não, mas pega fogo e volta uma casola. Não é. Não some, ó. Que a gente tá preparado. Não, ó, a gente tá preparado. A Copa continua. 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 E ó Londres. Ó Londres, vendeu. Vendeu. Vendeu, vendeu. Vendeu. Aí eu falei, Limiá, deixar os marrecos com dinheiro baixo, Limiá. A Copa em São Paulo não é bagunça não, viu, Limiá. Não, não. Aí vendeu lá. Nossa, vendeu tudo. A Copa continua. Só que aqui vendeu também, viu, Limiá. Não, safe, safe. Tá safe, né? Safe, ó. E agora tá. Destrua e não deixa nada. Ah não, 50 mil. Eita. Pegaram Paris. O Lindinho tá no TS? Ele não tá no TS não, velho. E ele fez a tática da banderola. Fala, Lindinho. Beleza, galera? Beleza. E é ele, Limi? Jorge. Como é que tamo? Como é que estamos? Quer jogar alguma coisa? Bora, tô pra game. Opa. Quero sim. A gente só tá ganhando. Essa daqui, então, quem ganhar ganhou, né, Limiá? Quem ganhar ganhou. Quem ganhar ganhou. Quem ganhar ganhou. Início é nossa. Início é nossa. E olha o fantasma da litorada, Gal. Olha o fantasma da litorada, Limiá. Ó, volta ao mundo pra deixar eles. São Paulo. São Paulo. Aumenta. Aumenta. Aumenta, Limiá. Aumenta. Aumenta. Tá, eu e o Limiá contra os marrecos do chat. Pode abrir. Pode, cara. Da hora. Acabou. Ah, contra o chat? É contra o chat. Contra o chat. Limiá, acabou o fantasma da litorada, velho. É. Nossa. E aí é hotel, hein? E aí é hotel, hein, Limiá. Aí agora assustou, ó. Opa, Sevilha vem. Coisa nova. Coisa nova. É coisa nova. É fantasma do, não sei do que aí, né? Do monopólio. Do monopólio, isso, isso. Nossa, você ia cair em bala, hein, Limiá. Se fosse um pouquinho antes. Eles estão, eles estão... Ó, Gal, mas isso aí eles vão ter que vender depois. Eles estão investindo em algo que eles vão vender depois e vão vender com o mesmo preço. Hum, é. Aí eles vão ter que vender. Limiá, que a gente está forte de um lado do tabuleiro, aí os caras passam, eles ficam um tempão, né? Sem ter pressão, né? Uhum, sim. Aí recompram, Gal, será? Você acha que chegou a hora de recomprar aqui? É, para deixar, para acabar com a graça. Eles estão cheios de graça pensando que aí está bom. Já vai diminuir o preço de pequeno também, ó. Ó, diminuiu? Diminuiu pra caralho, velho. Nossa. Diminuiu, eu ainda vou dar upgrade nessa merda aqui. Não tem mais nada aí. Não tem mais nada, tem mais nada, Limiá. Ó, ó. E eu não vou recomprar não, Gal. Não, não, não recompra não. Não vou, não vou. Só que aqui acabou o dinheiro. Calma, Gal, aí agora... Hum... É bom, é bom que ele chega mais rápido nos nossos lá, Gal. É? Para você ganhar o dinheiro rápido. É bom, né? Ele está só de bandeirola, Limiá. Ele está só de bandeirola. Ele vai ter que vender. Olha como ele vem, olha como ele vem. Ó, ó. Ele não tem pra comprar. Não tem nem bandeirola, nem bandeirola tem. Mas esse tem, hein? Esse tem. É bom, Gal, é bom. Eles vão chegar mais rápido. Mas aí é monopólio, Limiá. Nossa. Ia ficar dois monopólios se eu não recomprasse Hong Kong. Ele vai comprar, Gal, e vai ter que vender alguma coisa, porque olha o que espera lá na frente. Nossa, ficou caro ali, viu, Limiá. Aquele ali é duro, viu? Esse monopólio aí. Ele vai jogar de novo, Gal. Ele vai ter que ir em Las Vegas. E ele veio, e ele veio, e ele veio, e ele veio, e o bruxo, e o bruxo veio para Nova York. Você leu novamente. Vendeu, Belim. Olha, que abado. Vendeu, Belim. Vendeu, Belim, velho. Vendeu, vendeu. Nossa. Opa. Ah, calma. Tá aí. Nossa, quase Limiá. Quase Limiá. Quase vendeu. Quase vendeu, quase vendeu. Agora vendeu. Nada, fiquei suave. Nada, nada, suave, suave. Eu vou, hein. Chiprezinho. Passagem no litoral. Eita, volta o mundo. Mas é... Opa, vendeu. Vendeu, vendeu de novo. Vendeu de novo. É para você, Gal. É para você? De novo, é para mim, é para mim. Nossa. O que ele tem para vender? Ele tem Rio de Janeiro ou Chicago. Nossa, Chicago F. Nossa. E aí eu vou lá e compro, ó. Você vai comprar, Limiá? Eu vou. Nossa, ele vem forte agora. Ele vem, ele vem, ele vem. Mas eu compro, Gal. Relaxa que eu compro. Compra Chicago, Limiá? Compro, compro. Dubai. Eu vou comprar Dubai. Eu não tenho para comprar. Eita. Hotelzinho, Gal. Um hotelzinho. Um milte. Um milte. Um milte. Um milte. Eu gosto, né, de Las Vegas. Liminha, manter o dinheirinho deles baixo. Que está baixo, hein. Nossa, ele veio para comprar Chicago, ó. Ele veio para comprar Chicago. Mas ele é banderola, é banderola, ó. É banderola. É, ó. É banderola, Gal. É banderola, é banderola. É banderola. Caraca, Gal. Esse jogo aqui me parece... Opa! Ele não tem para... Ele tem para recomprar. Ele não tem. Ele tem. Ele tem. Ele tem. É 500 pau. Ele tem. Ele vai. Ele tem. Ele vai. É a única chance dele ganhar a Liminha. Ele vai. Nossa, ele vai gastar 500. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Ele vai. Mas vale a pena. Ele vai. Ele vai. E ele foi. Ele vai. Ele foi. Ele foi. Ele foi. E vai meter hotel ainda. Nossa. E meteu hotel, Liminha. Calma. Até aí. Ele vai cair. Não meteu. Não meteu. Calma. Não meteu. Ele foi para a sorte de... Proteja. Ele vai proteger o rio. É. Tá. Sorte o azar. Calma. Sorte. 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 Sorte de uma ilha. É. Podia ser melhor, né? É. Mas... Ó. Compre o Gal. Não. Pera. Não? Dinheiro baixo. Deixa o dinheiro baixo. Deixa o dinheiro baixo. Deixa o dinheiro baixo. E agora ele vai falir, hein? Nossa. Aí chegou o hotel. Mas ele não tem. Ele não tem. Ele não tem pra fazer hotel. E aí, ó. Ó o dinheiro baixo. Vendeu. E aí vendeu porque o dinheiro tá baixo. Uia. Pior que se eu comprasse dele, ele ia ter dinheiro. Aí. Eu tô só mais 300, Liminha. E ó. Roma. Banderola. Banderola. Deixa. Deixa a banderola. Deixa a banderola. Deixa o dinheiro baixo. Deixa a banderola. E foi pra ele é perdida. Ele deu sorte, hein? Ele vem pra Las Vegas, Liminha. Ele vem. O bruxo vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem. Ele vem pra Las Vegas. Ele vem. Ele vem. Ele vem. E vem. E vem. E vendeu. E vendeu. Nossa, vendeu Hong Kong. Vendeu o quê? Vendeu granada. Acabou. Caiu a casa do bruxo, Liminha. Vendeu tudo. Caiu a casa do bruxo, velho. O bruxo foi preso de novo. Vendeu tudo. Vendeu tudo. Ó lá. Ó lá. Vendeu o Rio Chitaneiro. Não tinha Hong Kong. Não dava, Liminha. Liminha. Não dava Hong Kong, velho. Nossa, acabou o Rio de Janeiro. Acabou. Nossa, só que aqui deu merda, Liminha. Ó, 420, Liminha. Nossa, acabou. Nossa. Belinha é nossa, Liminha. Boa, Gal. Boa, Gal. Caraca, meu. Tá muita bala aquele finalzinho ali, né? Nossa, ali tá aquele triângulozinho ali. O cara passa chorando, Liminha. Nossa, os caras vão sonhar, ó. Ó, o Rodrigo, ele tem um sonho. O Rodrigo, ele tem um sonho, Liminha. O Rodrigo, ele tá milionário, ele tem um sonho. Tem que ficar de olho aí no Rodrigo, velho. Ele foi pra ilha. É, o bruxo fali. Vem pra São Paulo, bruxo. Vem pra São Paulo. Ele foi pra Nice. Nossa, perdeu uma cheia. Ele tá quebrando aos poucos. Ele tá quebrando aos poucos. Perdeu, ele tá balangando. Ele tá balangando, Liminha. Ó, banderola. 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 Só que aí, Liminha. Aqui, Liminha. Você vai, Gal. Eu vou. Aqui eu vou, Liminha. Ah, 520. É, porque aqui, ó, é monopólio. Aqui é monopólio. Nossa, eu tinha que ter ido pra Cidre. E aí, ó, aí o choro vai ser grande, Liminha. Aqui, ó, 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 ó. Aqui, ó, toma. Olha como vai ficar, ó. Eita. Ó. Eu tô em Las Vegas, eu... Ele vai ficar naquela ilha, Liminha. Hum, olha o bruxo. Olha o bruxo. Já paga. Ele já passa pagando, Liminha. Já passa pagando. A taxa. E São Paulo, ó. Vou ficar em São Paulo. E agora é o hotel. Marca o motel, se eu não tenho dinheiro. Liminha, não tem problema ali. Não tem problema. O importante é nós não quebrar, tá ligado? Sim. Opa, ó lá. Opa. Opa. Menos 150. Ele vai comprar. Ele vai pegar. Ele vai comprar. Ele vai comprar. E é o segundo monopólio, Liminha. É o segundo monopólio. Se ele cair em Lyon, acabou pra gente. Se ele acabar... Se em Lyon, ele acaba com a gente, Liminha. Não, mas ele não tem dinheiro. O Lyon é... Ah, é 600. Ele tem. Ele tem. Ele tem. Mas ele não vai passar. Ele não vai passar. Ele tem. Ele não vai passar. Tem Berlim. Tem Chipre. Tem Londres. Ele vem. Ele vem. E ele vem. E ele vai upar o Sidney. E ele vai upar o Sidney. Ele upa o Sidney. E ele upa o Sidney. E ele upa o Sidney. Ele tem ainda. Ele tem ainda. Ele ainda tem. Ele ainda tem. Ele ainda tem. Mas tem a gente, Gal. Dê uma de suas propriedades ao inimigo. Nossa, ele voltou pro start. Mais 300. O Bruce tá de volta no jogo, Liminha. O Bruce tá de volta. Calma, Gal. A gente vai passar. É a nossa chance. É a nossa chance. Ferola. Nossa, Liminha. Nossa, Liminha. Nossa, Liminha. Nossa, Liminha. Calma, Calma, Gal. Ó, ó. Pronto, pronto. Não vai ter. Comprou. Não vai ter nada. Aí comprou. Aí comprou. É meu. Compra. Aí comprou. Recompra. Aí comprou. E aí o Rodrigo tá grandão, Liminha. Recompra. O Rodrigo, ele tá muito grande, velho. Ele tá grandão até cair no São Paulo. Ele tá grandão pra cair em São Paulo, Gal. Las Vegas. Olha como ele vem grandão. Olha como ele vem grandão. Olha como ele vem grandão. Olha como ele vem grandão em Las Vegas, Liminha. Save it. Save it. E aí Dubai? E Dubai é nosso. E o fantasma. E o fantasma. E o fantasma da litorada. Porque se a gente conseguir uma cartinha, eu destruí o Bali, Gal. É? Se eu conseguir uma cartinha, aquela que destrói tudo. E machuca. A litorada de 200 machuca, velho. Pois é. Não é? Sim. Olha como ele vem grandão. Olha como o Rodrigo vem grandão, Liminha. Nossa senhora, vendeu. Ele tinha um sonho, Liminha. O Rodrigo, ele tinha se visto. Ele tinha. Ele tinha. Ele tinha falado. Nossa, é hoje que o chat se consagra, velho. Acabou. 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 Acabou, velho. Acabou. Vai ter que vender tudo. E vende Hamburgo. E vende Milão. E vende tudo. E vende tudo. E vende tudo. Acabou. 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 Me dá o seu dinheiro. Mulinha do chat. Me dá o seu dinheiro. Nossa. Olha lá. Olha lá. Acabou. 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 Cai o império. Caiu o império de Rodrigão. O pior que é tudo de uma vez. Caiu o império de Rodrigão, Liminha. E a gente vem como? Na sorte e o azar. E ainda vai ter que dar uma cidade para a gente. Pagar em dobro. Eita. Volta ao mundo. Aqui acabou, Gal. Liminha. Aqui acabou, Gal. Aqui acabou. Acabou, Sidney. Acabou, Gal. Ué, Sidney. Não, a gente só tem um. É a rua inteira. Nossa. Acabou. Acabou, Liminha. E eu vim também, ó. De volta ao mundo, Liminha. Nossa, aqui, ó. Acabou. 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 A rua é nossa. Tudo nosso. Ó. Pimba. Pega. Sidney. E aqui. Acabou. Acabou. O império. Aqui acabou. E acabou. E quem ganhou a última ganhou tudo, Liminha. Levamos tudo. É tudo nosso. Parabéns, Liminha. É. Por isso... Nossa, que God, hein.